Poder desenvolver toda a programação para um semestre que vem pela frente. Agora, de imediato, não tem mágica. Acham o quê? Que eu vou sentar uma vez presidente, vou trazer todos os grandes craques do mundo? É impossível. Primeiro porque você não tem verba suficiente. Segundo porque aqui no Brasil muitos jogadores já estão com contratos assinados e tudo mais. Obviamente, vou conversar com o técnico, vou ver o que a gente pode fazer ainda para esse primeiro semestre. Mas o principal, eu acho que é tentar imbuir o jogador de um espírito vencedor. De não entrar em campo já meio derrotado. De ter aquele espírito aguerrido que o Filipão sabe fazer muito bem. Eu acho que de imediato é mais na parte psicológica do que na parte prática. Obviamente, os jogadores que forem possíveis de serem adquiridos ainda para esse campeonato paulista ou até para uma Copa do Brasil, não vai faltar esforço. Mas não adianta querer iludir o torcedor. É impossível. Nós já estamos quase no final de janeiro. Uma vez que você vence a eleição dia 19, praticamente já acabou o mês. Quer dizer, vou falar o quê agora aqui? Não, tenho quatro, cinco jogadores na manga. Seria mentira. Eu não vou iludir o torcedor. E eu vou querer conversar com o meu técnico e saber quem são os jogadores, quais são os jogadores que ele gostaria de contar, para poder ter o time com as características que ele pretende. E assim poder cobrá-lo. O Wellington está aqui dos Estados Unidos, Nova Jersey. Está fazendo uma pergunta para você em relação a um projeto de se construir um hotel no CT, na academia do clube. Na academia, por favor. Na academia, né? Daquilo é independente, academia, por favor. O que você acha desse projeto em relação à administração atual? Acho esse projeto uma coisa maravilhosa. São até amigos meus que estão à frente desse projeto, até correndo atrás de verbas, de financiamentos de bancos e tudo mais. Minha única preocupação é que o core business do Palmeiras não é administrar hotel. Qual é a minha grande preocupação? Se você tiver um hotel de excelência que nem esse, o projeto é maravilhoso. Eu já vi realmente. É uma coisa de primeiríssimo mundo ao nível de um Palmeiras que eu gostaria que ele estivesse hoje. Porém, chega no final de uma temporada. Qualquer hotel, qualquer estrutura, requer manutenção. Qual é o meu medo? Como o core business do Palmeiras não é administrar hotel, chega no final de uma temporada, vai custar, sei lá, um, dois milhões, pintar um lugar, fazer alguma coisa. Vamos economizar porque a gente tem outras prioridades. Não dá um tapa. Ou nem o tapa dá porque realmente é uma coisa... Ah, isso é bobeira. Chega no ano seguinte, não é vai ser mais um, dois milhões. Eu estou falando um, dois milhões, apenas um número hipotético. Eu não faço ideia. Mas eu sei que vai ter alguma manutenção. O problema é que a manutenção, depois de dois anos, ela já é mais cara do que você fizesse todo ano. E aí, se o Palmeiras não tiver dinheiro, a coisa começa a deteriorar, deteriorar, deteriorar. Aquilo que era um hotel de excelência passa a ser um elefante branco. Aí pode chegar em um determinado momento e acontecer o quê? Olha, não está chegando água em tais quartos, não está tendo um problema de estrutura aqui ou ali. Deixa eu só concluir. E aí o que pode acontecer? Olha, excepcionalmente, os três primeiros jogos dessa temporada vão de novo concentrar num hotel. Olha, excepcionalmente só até o final desse campeonato. Só até o final do ano. E você ficar com um elefante branco lá. Essa é a minha grande preocupação. Agora, o hotel em si, a estrutura, é uma coisa maravilhosa. Mas se o Palmeiras não tem essa estrutura para administrar o hotel, a construção pode ser feita e pode passar por uma bandeira hoteleira administrar. E eles administram o hotel. Pode passar por uma bandeira hoteleira. Já tem cultura de administrar o hotel. Porém, uma... Um Riot, um Autumn, você entendeu? Mas qual que é a minha... Com certeza, várias bandeiras gostariam de pegar esse hotel de excelência do Palmeiras para poder administrar, que dá para se fazer muita coisa, além da concentração. O que eu digo? Lugar de concentração do time profissional não é para atender pessoas de fora. É para o time profissional do Palmeiras. Se é uma coisa que pode ser aberta ao grande público, sim, eu concordo que pode ter muitas redes hoteleiras que poderiam querer administrar. Mas se é uma coisa para o Palmeiras, não vai ser alugado, a não ser para uma seleção que venha, concordo plenamente, uma seleção que tem os campos, que tem toda a estrutura, etc. Mas eu estou falando, de uma maneira geral, é o Palmeiras que vai usar. E uma rede hoteleira, como é que ela vai poder explorar isso? O Palmeiras teria, precisa saber qual seria o custo disso para o Palmeiras poder ter uma rede hoteleira administrando. Porém, mais uma vez, não é uma decisão para ser tomada aqui numa entrevista, num bate-papo. Eu acho que a ideia é maravilhosa, só que o fato da ideia ser maravilhosa não significa que a decisão já estaria tomada em relação a essa ideia maravilhosa. Você tem que estudar qual seria o custo disso. Quem que iria administrar? O Palmeiras eu acho que não poderia administrar por não ser o especialista nisso. Tem como se viabilizar? A coisa pode ser lucrativa? De repente, chega-se até a conclusão que é mais caro esse hotel do que ir para um hotel normal. Porém, pode ser tão benéfico isso que esse custo vale a pena. É uma questão de se estudar o projeto de uma maneira geral, olhando de cima, olhando globalmente. Não é porque é uma ideia maravilhosa que eventualmente você pode estar dando um tiro no pé. É só com relação a isso. Agora, o hotel dentro da academia de futebol, realmente o projeto é fantástico. Paulo, vamos falar, o pessoal já está até questionando aqui, falar mais sobre o futebol, que todo mundo está ansioso pelo futebol. O Palmeiras já está cansado de ficar triste. Tem uma notícia boa aí, a gambazada caiu fora da copinha, segundo informações aqui do site. Então, o Palmeiras dá uma tristeza, mas logo em seguida vem uma alegria. Como é que é? O Palmeiras, às vezes me dá alegria, né? O Corinthians é sempre, né? Um gambazão. Um gambazado é sempre. Mas enfim, Paulo, o que a gente quer saber é o seguinte, o que você acha do Palmeiras B, o que você vai fazer do Palmeiras B, vai continuar esse circo que é o Palmeiras B? A palavra é sua. Bom, o circo, eu deixo para você, eu não acho que seja um circo, porém, eu acho que o Palmeiras... Desculpa, só porque não quero te cortar. Sabe o que eu falo que é circo? Não, já cortando. Sabe o que eu falo que é circo? Porque eu fui árbitro de futebol durante nove anos e muitas vezes optei o Palmeiras B. Então, eu sei o quanto é circo. Se você soubesse o que eu sei do quanto é circo, você ia ficar assustado. Mas tudo bem, é um grande balcão de negócios, vamos colocar assim. Não é um circo. A gente fala a minha opinião sobre o Palmeiras B. Acho que o Palmeiras B não pode ser um time com jogadores excedendo uma certa idade. A gente pode aproveitar ser um time que está disputando campeonatos e etc. E colocar jogadores mais jovens. Não vejo que o Palmeiras B é um time que tem que estar preocupado em ser campeão. Mas sim poder formar jogadores ou ser um laboratório para jogadores que possam ter potencial de jogar no time principal. Essa é a minha visão. Se não for para ser assim, não vale a pena ter o Palmeiras B. Mas você concorda comigo que o Palmeiras B está, acho que é desde 2000, se não me engano. Se eu não estiver errado, alguém me corrija. Eu acho que é desde 2000 até hoje. Ele não revelou mais do que cinco jogadores. Como que pode um time B, que tem toda uma estrutura que tem o Palmeiras, que tem estrutura. A gente sabe. Tem toda uma estrutura, até de um time profissional. E consegue revelar cinco jogadores, Paulo? Alguma coisa estranha tem. Eu diria o seguinte. Eu não vou pichar o Palmeiras B ou acabar com o Palmeiras B se eu chegar à conclusão que ele foi mal administrado até agora. Eu gostaria de daqui para frente administrá-lo dessa maneira que eu te coloquei. E eu acho que dessa maneira que eu te coloquei pode-se revelar mais jogadores. Agora, caso chegue-se à conclusão que realmente não revela ninguém e tem uma estrutura muito cara, ele não faz sentido. Mas eu só não quero, de antemão, pichar e cortar o Palmeiras B, porque eu posso sentar lá e chegar à conclusão que ele realmente só revelou cinco jogadores, que nem você disse, nesses últimos anos. Que eu me lembre, né? Perfeito. Não, não, mas estou falando. De repente ele foi mal administrado. Se eu chegar à conclusão que ele bem administrado possa ser uma coisa positiva para a sociedade expositiva Palmeiras B, eu não vou acabar com o Palmeiras B. Eu só acho o seguinte, que a função do Palmeiras B não é ser campeão. É da mesma maneira que eu gostaria muito que todas as categorias de base chegassem a ser campeãs nas suas categorias, nos seus campeonatos e etc. Porém, eu estou muito mais preocupado que a base revele jogadores ou para o time principal ou jogadores que possam ser vendidos e gerar receita ou para o principal ou para a própria base, do que o time ser campeão, campeão, campeão. Na verdade, quem tem que ser campeão, quem tem que brigar é o time principal. Eu acho que a base existe para alimentar o time principal, ou com jogadores ou com receita, caso algum jogador possa ser vendido. Então, da mesma maneira, eu vejo o time B. Posso dar uma sugestão quanto ao time B? O time B, ele tem uma despesa por ano, se eu não estou enganado, de 700 mil reais. 350 mil dólares por ano. Não seria interessante acabar com esse B e investir esse dinheiro? É mês, é mês. É mês? É mês. Mês? Mês. Meu Deus do céu. É mês. É mês. Bom, tem certeza? Absoluto. Aí foge, então. A sugestão é para acabar com o B e essa despesa que a gente tem, que não traz nada de volta para a gente, ser investido na África, com uma escolinha, com gente para acompanhar o campeonato africano, para saber os novos galos africanos que estão aparecendo ali, porque o futebol é relacionamento. Então, a gente tem que expandir o nome do Palmeiras. Perfeito. Olha, eu digo o seguinte, mais uma vez, se eu chegar à conclusão que o Palmeiras B, custando X, Y ou Z, possa ser uma coisa bem administrada e que seja produtiva para o time principal, não, eu não acabaria com o time B. Se eu chegar à conclusão que ele tem um custo que, na verdade, não se paga, ou fica só pedalando, na verdade, o custo dele, ele consegue se autossustentar, mas não revela nada para o time principal, ele realmente não faz sentido. Com relação à África, eu diria que uma das ideias, mas não adianta querer abraçar também o mundo em dois anos, ou querer dar o passo maior que a perna, que você acaba não chegando em lugar nenhum. O começo tem que ser dado, né? Você só tropeça. A ideia seria, a academia de São Roque seria a academia principal da base, eventualmente ter algumas outras academias espalhadas, primeiro no Brasil, nos lugares onde a gente conseguir identificar que sejam grandes celeiros de novos jogadores. Você ter academias não são escolinhas, são academias do Palmeiras, e não é espalhado, não é em 30 lugares do Brasil, é apenas lugares onde a gente identifica que sejam os grandes celeiros. Para quê? Para você ter uma pré-avaliação de jogadores lá, e os jogadores que venham dessas academias para a academia principal de São Roque na base, já venham com mais possibilidades de darem certo. Isso num segundo momento. E num terceiro momento, por que não expandir para uma África ou até para uma Ásia? A África, eu acho que seriam os jogadores que poderiam dar certo no Brasil, porque eles têm realmente um potencial muito grande. E a Ásia talvez seria para expandir o mercado Palmeiras pelo mundo. O mercado Palmeiras, correto. É uma outra coisa que eu queria colocar para o Paulo, que eu também não entendo, mas enfim, ele pode explicar. Como é que a situação do clube pode ter oposição? Porque o que ficou muito bem claro aqui é que existe um racha na situação. Existe a parte do Palaya e a parte do Paulo Nobre. Eu queria entender esse mecanismo. E eu queria saber se é verdade também que essa eleição foi prometida só ao Salvador Hugo Palaya concorrer, segundo palavras dele, ele disse aqui no programa dele, que ele tinha feito um acordo de cavaleiros com o Beluso, de abrir mão da candidatura dele na gestão passada, o Beluso se fortalecer, e que nesse bienio de mandato aí ele seria o candidato natural. Então são duas perguntas, Paulo. Como que pode haver um racha dentro da situação, que prejudica A e B, que para mim é um racha burro, e se é verdade o que o Palaya falou aqui ao vivo, nós temos gravado, de que houve uma promessa de que ele seria o candidato natural dessas eleições, justamente para que não ocorresse esse racha. Vou começar, Formigão, pela sua segunda pergunta. Eu não participei desse acordo entre o Palaya e o presidente Beluso. Porém, se o Palaya está falando... Ele disse, inclusive, que você seria um dos vice dele, que ele convidou você... Calma. Cara, primeiro você me perguntou se existia um acordo entre o Beluso e o Palaya. Eu não sei. Mas se o Palaya está falando, pode ser que existisse mesmo. Por que não? Segundo lugar, vamos deixar uma coisa bem clara. Hoje a minha candidatura cresceu muito. Hoje eu acho que eu estou em igualdade de condições com o Tironi, e eu acho que eu tenho totais condições de vencer a eleição na quarta-feira, dia 19. Porém, em janeiro de 2009, eu nem concorria a vice-presidente, eu nem concorria a nada. Eu saí da situação, eu saí da parte executiva do clube, e há dois anos eu venho tentando encontrar companheiros no Conselho que não estivessem satisfeitos com a maneira que o clube estava sendo administrado. O mais sério que possa ser o professor Beluso, as pessoas às vezes esperavam certas atitudes dele que não vieram. Isso não é demérito nenhum. Mas não vieram e as pessoas ficaram decepcionadas. Essas mesmas pessoas talvez não quisessem que voltasse para o Palmeiras a administração que teve a oposição. Então, o grupo que a gente acabou nos intitulando dos verdes escuros, há dois anos a gente vem crescendo. A gente era chacota no começo. Na metade de 2009, era o grupo de meia dúzia do Paulo Nobre. Na verdade, na metade de 2009, nós éramos realmente umas 15 pessoas. E esse grupo foi crescendo de um em um, não foi crescendo de 10 ou de 20 conselheiros. É um grupo que cresceu com sustentação em torno de ideias. Existia uma situação com o professor Beluso, existia uma oposição liderada pelo Mustafa, como ele lidera com maestria. E existia um grupo que estava se formando, que não estava nem na oposição, da maneira que a oposição pratica a oposição no Palmeiras, e não era da situação. O que acabou acontecendo é que muitos diretores da atual gestão, insatisfeitos com a maneira que o Palmeiras estava sendo administrado, começaram a aderir ao meu grupo. Quando chegou no começo de 2010, mais ou menos março, abril, muitos do grupo me cobravam que eu me lançasse candidato a presidente. Foi na época que o Palaya até manifestou a intenção dele de ser candidato a presidente, caso o professor Beluso não concorresse à reeleição. Queriam que eu me lançasse. E eu disse que de maneira alguma, por dois motivos. Primeiro, porque eu não achava inteligente politicamente. Você colocar a cabeça para fora d'água em março e ficar tomando porrada até janeiro do ano seguinte, não era uma coisa inteligente. E segundo, porque um grupo novo que estava nascendo, não tinha o direito de tumultuar a vida política do clube. O que adianta você, tendo um presidente eleito ainda com um ano de exercício, você ficar começando a lançar uma candidatura. Eu não achava isso correto. Então, o que acontece? Como tinham algumas pessoas mais afoitas no grupo que queriam que eu me lançasse, eu fiz o seguinte acordo com o grupo. Eu seria candidato em janeiro de 2011, desde que esse mesmo grupo tivesse essa mesma vontade, esse mesmo anseio em dezembro de 2010. Não antes. Muitos acharam, ah, mas só em dezembro, eu falei, olha, já não cabe mais a mim, Paulo Nobre, decidir se eu vou ser candidato ou não. Cabe a vocês. Eu passo essa decisão para vocês. Vocês têm um candidato se vocês quiserem ter. Mas vocês podem querer, em dezembro, eventualmente, negociar o apoio com algum outro candidato. Vocês podem querer várias coisas. Quer dizer, vocês não precisam se antecipar agora e tomar uma decisão. Se no Palmeiras as coisas mudam de uma semana para outra, imagine de um mês para o outro. Se falar de um semestre para o outro, então, meu Deus do céu. O que eu não queria era me lançar a presidente e depois recolher a candidatura. Então, a gente pode pensar muito bem se a gente quer lançar ou se a gente não quer lançar. E quero deixar muito claro, se o professor Beluso fosse candidato à reeleição, eu te digo com quase certeza absoluta que o meu grupo ia querer que eu me lançasse a presidente na mesma. Então, o professor Beluso ou o vice-presidente Palaya representam, sim, a situação. Nós não representamos a situação. Porém, quando nós lançamos a nossa candidatura, é verdade. Muitas das pessoas que poderiam, eventualmente, apoiar o Palaya vieram nos apoiar. Mas, eu disse ao Palaya, quando ele me convidou para ser, você gostaria de ser meu primeiro vice-presidente, tomar conta do futebol, ter o meu apoio para uma próxima eleição, eu garanto que eu faço você presidente e tudo mais. Eu falei, Palaya, tem dois problemas. Em primeiro lugar, seria desonesto eu aceitar ser seu vice-presidente, porque o meu grupo, na sua esmagadora maioria, no final do ano de 2010, nós já éramos praticamente 50. Na sua esmagadora maioria, não vai votar em você. E se eu topar ser seu vice, provavelmente não vote nem em mim, porque eu vou estar rasgando o meu discurso, porque eu vou estar perdendo a minha coerência política. A nossa ideia não é entrar na diretoria executiva de qualquer maneira, é implementar mudanças que nós julgamos necessárias para que o Palmeiras volte a crescer e volte à sua plenitude, como faz parte da sua história. Palaya, quando ele me convidou para ser vice-presidente, eu também disse a ele, o vice-presidente, ou o primeiro vice-presidente, é a sua pessoa de confiança, é o seu braço direito. Eu sabia que eu não era braço direito do Palaya, eu sabia que eu não era a pessoa de confiança do Palaya. Ele estava me convidando, porque atrás de mim viriam 50 pessoas. Eu acho que isso é ruim para o próprio Palmeiras. Eu falei, Palaya, você tem que ter alguma pessoa que seja a sua pessoa de confiança. Por isso, eu não aceitei. Porém, eu me comprometi com ele. Eu levo essa sua proposta ao meu grupo. E levei ao grupo e o grupo rechaçou. O grupo não queria que eu fosse vice-presidente dele. Eu tentei, de todas as maneiras, atrair o Palaya para apoiar a nossa candidatura. Eu não ofereci a primeira vice para ele, porque seria extremamente desonesto da minha parte. Porque se eu ofereço a primeira vice e ele aceita, ele nunca aceitou também, nunca chegou a se discutir isso, quero deixar muito claro. Mas se eu ofereço a primeira vice ao Palaya, e ele traz os votos dele para mim, como candidato a presidente, seria desonesto da minha parte, porque eu sabia que o meu pessoal não votaria nele para primeiro vice. Eu não acho isso honesto, eu não acho isso certo. O que eu falei ao Palaya é o seguinte, Palaya, se você apoiar de coração à nossa candidatura, eu faço de você um dos meus conselheiros para os momentos difíceis do clube. Não aquela hora de decidir se você vai comprar Guaraná ou Coca-Cola, mas aquela hora das decisões realmente que são problemáticas, eu faria dele uma das pessoas a quem eu escutaria, um conselheiro especial. Ele não quis. Eu entendo perfeitamente, eu fui o primeiro a compreender e a aceitar a candidatura do Palaya, porque a partir do momento que eu não aceito a candidatura dele, que eu não respeito a candidatura dele, como eu posso querer que alguém respeite a minha candidatura? Então, ele tem todo o direito de ser candidato à presidência do Palmeiras. Se ele realmente julga que ele fazendo isso ele está fazendo o melhor para o clube, ele tem sim o direito. Só que eu gostaria apenas que ele também respeitasse a minha candidatura. Se isso não aconteceu, paciência. Eu não guardo nenhum rancor. Paulo, a gente está aqui com um monte de gente fazendo perguntas, o pessoal falando, faz mais um bate-pronto, vamos fazer umas perguntas mais aqui curtas e a gente vai para um intervalo agora, um pequeno intervalo, mas pode continuar mandando suas perguntas no MSN, família.palestra.hotmail.com, no chat do site da OTV e também na comunidade Palmeiras do Orkut. Você já respondeu algumas perguntas aqui em relação ao que o pessoal tem feito aqui. Quer ver? Do Paulo Nobre, você é a favor do bom e barato? Já respondeu o André Silveira aqui. Bom e barato eu não respondi. Não, você já falou que você vai criar estruturas próprias. Com isso daqui, não tem bom e barato. Você já está fazendo uma coisa própria. Mas aí a gente fala depois do intervalo. Então, pode participar aí, continue participando, daqui a pouco a gente volta. E aí